Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Hoje é iniciado um novo ciclo na minha carreira, um ciclo que eu espero que você desse lado que também faça parte, porque eu hoje anuncio oficialmente a abertura do meu programa de mentoria aqui no YouTube. Um programa que vai começar no próximo dia 28 de Fevereiro, mas que estará disponível sempre que vocês quiserem iniciar. Eu confesso que andava extremamente ansioso por este momento, estava a tentar encaixar aqui com a minha agenda e finalmente eu recebi um insight, recebi um sinal do universo, chega o momento, é agora, tens que avançar já. Então aquilo que eu lhe quero propor é que durante as próximas 24 semanas, a partir de 28 de Fevereiro, que você me acompanhe no meu programa de mentoria através do serviço de membros aqui no canal do YouTube, onde nós vamos de alguma forma trabalhar todas as áreas da vida, aqui aliás o meu objetivo principal com este programa de mentoria é que você no final, ou seja, ao fim dos 6 meses, que olhe para a sua vida antes e para a sua vida naquele momento e que diga que são vidas totalmente distintas, que você é uma pessoa totalmente diferente e que com isso conseguiu prosperar, ter abundância e conseguir concretizar também a materialização de muitos dos seus sonhos. Portanto, o programa de mentoria aqui no YouTube é um programa que foi originado através de uma ideia que surgiu ano passado no Instagram em que as pessoas me diziam, Luís, eu quero fazer mentoria consigo, mas eu não tenho ou capacidade financeira ou então eu não consigo fazer um tipo de programa que seja diário tão intensivo. Então eu pensei, pois bem, eu sei que não só a minha agenda está sempre extremamente sobrecarregada, eu posso vos dizer que neste momento a minha lista de espera é cerca de 2 a 3 meses para a mentoria individual, ou seja, a mentoria privada e ao mesmo tempo é uma mentoria que exige um investimento que é alto para a maior parte das pessoas, ok? Então eu pensei, eu tenho que de alguma forma oferecer à minha comunidade a oportunidade de terem experiência de mentoria, mas por apenas uma fração do valor. Então foi isso que eu consegui através aqui de uma parceria com o próprio YouTube, de criar aqui o serviço de membros para mentoria e depois todas as semanas, ao domingo, eu vou publicar um vídeo que vai ter as tarefas da semana para implementar a partir de segunda-feira. Portanto, o meu projeto é muito simples, são 24 semanas, cada semana é uma semana temática, ou seja, vai haver um tema a ser trabalhado todas as semanas, vai ser uma mentoria orgânica, eu vou estar sempre também aberto às vossas sugestões, eu tenho já as 24 semanas programadas, porém, se eu vir que há necessidade, através do feedback nos comentários dos vídeos de mentoria, que realmente haja alguma alteração, um tópico novo, um conteúdo que seja necessário, eu vou obviamente atender às vossas necessidades. Eu quero que vocês tenham a mesma experiência, ou uma experiência semelhante àquilo que os meus clientes privados têm e vou utilizar tudo aquilo que eu sei que funciona, ou seja, isto aqui não estamos a falar num programa de coaching onde eu vou utilizar muita teoria e pouca prática, estamos a falar de algo onde eu vou transmitir não só a minha experiência de vida, mas tudo aquilo que eu tive como experiência nos últimos 7 anos com os meus clientes privados, ok? E posso dizer-vos que sinto-me imensamente privilegiado por ter ajudado a mudar radicalmente a vida de mais de uma centena de pessoas, através do meu programa individual. Então, a partir de hoje é iniciado um novo ciclo, não só porque vai ser também aqui dado o arranque neste projeto de mentoria, mas também porque o serviço de Silver, Gold e Platinum que estavam disponíveis até agora vão ser encerrados, ou seja, vocês já não vão ter mais acesso a vídeos complementares, a reflexões do mês e às palestras do mês. Eu vou deixar o serviço aberto durante mais algum tempo para que todos aqueles que são ainda membros privados que consigam ter acesso aos vídeos, caso não tenham visto, mas a partir do próximo dia 28 avançamos apenas e só com a mentoria. Ou seja, vocês se quiserem registar no canal, a única coisa que vai estar ativa é a mentoria. A partir de hoje, terça-feira, já vai estar disponível para vocês fazerem a vossa inscrição. Ou seja, através do botão aderir ao canal ou através do serviço de subscrição, vocês podem, se já forem membros, fazer o upgrade para a mentoria ou então, se nunca foram membros privados, fazer a subscrição mensal no serviço de mentoria. Vamos já falar de valores porque eu sei que isto é uma preocupação de muitas pessoas. Eu sei que muita gente quer fazer mentoria comigo, mas está com receio em relação aos preços, ok? Portanto, a mentoria mensalmente vai ter o investimento de 24,90€ no caso da Europa. Estamos a falar cerca de um décimo daquilo que eu cobro na minha mentoria individual. Para os Estados Unidos e América do Norte e todos os países que utilizam o dólar como referência será de 24,90€ também e no caso do Brasil será de 99,90€. Ou seja, menos de um décimo daquilo que eu cobro no Brasil pela minha mentoria individual. Portanto, vocês fazem a subscrição mensal e todos os meses vão ter direito a 4 vídeos, sempre publicados ao domingo, ao meio-dia, horário de Lisboa, ok? E depois vocês começam a implementar tudo o que está naquele vídeo, naquela semana, a partir de segunda-feira. Portanto, a ideia é sempre isto. Vocês têm o vídeo ao domingo e a partir de segunda-feira começa a implementação daquele conteúdo até ao outro domingo, ok? E semana à semana nós vamos trabalhar várias componentes. Eu acredito que muitos de vocês que vão entrar na mentoria vão ficar surpresos porque parece que algumas das minhas sugestões, algumas das minhas dicas ou dos meus desafios semanais parece que não fazem sentido nenhum e que não estão relacionados com desenvolvimento pessoal e com qualidade de vida, mas eu posso vos garantir. É precisamente porque é fora da caixa, ou seja, é um programa que é diferente do que é normal, vocês vão ter resultados. Porque se vocês já experimentaram muitas coisas e a vossa vida continua igual, portanto, acho que chegou o momento de tentarmos uma abordagem distinta e eu vou fazer com vocês exatamente como eu faço com os meus clientes privados, ok? Então, vamos lá. Vocês podem inscrever-se desde já. No próximo sábado, domingo, peço desculpa, dia 21 de Fevereiro, independentemente da data que você está a ver este vídeo e quer iniciar a mentoria, eu explico já como é que deve fazer. Portanto, no próximo dia 21, no domingo, eu vou fazer um vídeo explicativo onde vou-vos dizer como é que tudo se vai processar, portanto, vocês têm que já estar cadastrados no serviço de mentoria para terem acesso a esse conteúdo, o que é que vocês vão precisar, material e etc., para nós depois seguirmos as 24 semanas, ou seja, 6 meses sem interrupções, ok? E depois no dia 28 de Fevereiro, e uma vez que o mês de Março é iniciado na segunda-feira, nós vamos ter o vídeo no dia 28 de Fevereiro e a mentoria propriamente dita, ou seja, as tarefas vão começar no dia 1 de Março e vamos até ao final dos 6 meses sempre com esta sequência, todas as semanas, ao domingo, para começarmos a implementar os desafios ou as tarefas daquela semana a partir de segunda-feira, ok? Para aqueles que estão a ver este vídeo fora da data, ou seja, imagino que você está a ver este vídeo em maio, em junho, será que você pode fazer mentoria? Pode. Então o que é que você tem que fazer? Na aba comunidade, portanto, isto é muito importante, na aba comunidade é que eu vou partilhar todos os vídeos da mentoria, ou então vocês procuram a lista de reprodução mentoria aqui dentro do canal e vão ter lá todos os vídeos também, e vão começar com um vídeo de explicação, ou seja, o vídeo de introdução à mentoria. E o que é que fazem? Vocês, se eventualmente estão a começar depois da mentoria ter iniciado, vocês vão começar com o vídeo da semana 1, e depois, passado uma semana, vem o vídeo da semana 2, semana 3, até à semana 24. Basta que vocês sigam a sequência, ou seja, todos os domingos vocês vão ver um vídeo e fazem por ordem, semana 1, 2, 3, 4, 5, até à 24ª semana, ok? E depois cumprem com os desafios semanais. E todos aqueles que vão acompanhar em tempo real a mentoria? Ótimo! Portanto, começamos dia 21 com um vídeo explicativo, próximo domingo, depois no dia 28 avançamos com um vídeo inicial da semana 1 e começamos a implementar as coisas a partir do dia 1 de março, ok? Mas esta mentoria vai ficar disponível, inclusive em outros anos, se você está a ver este vídeo em 2022 ou 2023, não importa, é o mesmo processo. Você vai registar-se enquanto membro de mentoria no canal e depois, imediatamente, começa a partir da semana 1 a ver os vídeos, 1 a cada domingo, ok? Portanto, se você depois, entretanto, chegar ao fim das 24 semanas e já tiver completado o processo, basta que você cancele a sua subscrição e que, portanto, avance, portanto, não precisa de estar a ser cobrado mais por um material que você já cumpriu ou já executou, ok? Portanto, fico muito feliz. Fico também feliz pelas mensagens que me foram enviadas no Instagram, as pessoas que fizeram o pré-registro ou pré-inscrição já receberam um e-mail a informar que devem fazer o cadastro ou o registro enquanto membros de mentoria ou então que devem fazer o upgrade, ou seja, fazer a troca de membros silver, gold ou platino para membro mentoria. Confesso que estou com uma expectativa muito elevada em relação a este programa, estou extremamente entusiasmado, até porque quando fiz a programação da mentoria vejo que realmente há ali potencial para fazer mudanças drásticas nas vossas vidas. Tenho certeza também que todos juntos, enquanto comunidade, através do sistema de comentários, porque vai ser aí nos comentários dos vídeos semanais que eu vou responder às vossas dúvidas, que se vai criar ali uma energia muito boa, um alinhamento fantástico e espero, muito honestamente, que nós no dia 28, que já comecemos com todas as pessoas, pelo menos, que se pré-registaram. Portanto, volto a relembrar, no próximo domingo, dia 21, vamos ter o vídeo de explicação e vai ser basicamente uma semana de preparação, porque vai exigir alguma preparação. No dia 28 de Fevereiro vamos ter o primeiro vídeo e vamos começar, propriamente dito, a partir de 1 de Março e durante os próximos 6 meses estaremos juntos. Eu espero realmente que você faça a parte deste projeto, é um projeto que me está a estimular bastante e confesso que por esse mesmo motivo é que eu vou deixar os outros serviços de subscrição, portanto, os vídeos complementares, reflexão do mês e palestra do mês, precisamente porque eu quero estar totalmente focado na mentoria e realmente agregar o máximo de valor que eu consiga às vossas vidas. Então, espero que você faça parte do programa de mentoria, espero realmente que isto seja um programa que, semana após semana, que vá permitindo que você desabroche, ou seja, que você cresça, que você expanda a sua mente e que a sua vida também mude. Então, hoje, portanto, em exceção, eu vou publicar o último vídeo complementar, portanto, se você já é membro, veja o vídeo complementar desta semana, que não será um vídeo explicativo, portanto, vai ter outro teor e espero por si, não se esqueça, faça desde já a sua subscrição, membro mentoria através do aderir ao canal em qualquer um dos meus vídeos ou então, se você já é membro, fazer o upgrade na aba de subscrição do canal. E a partir daí, começamos a mentoria, dia 21, vídeo de preparação, dia 28, o primeiro, ou seja, semana 1, em que nós vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Uma coisa lhe posso garantir, se você estiver totalmente comprometido ou comprometida com este processo e semana após semana cumprir com tudo aquilo que for solicitado, as pessoas vão começar a notar as diferenças em si à sua volta. Você vai começar a ver a sua vida a ter muitas coincidências, a ter algumas surpresas, a ter manifestações inesperadas isto é uma coisa que acontece com todos os meus clientes de mentoria, sem exceção. E vocês também estarão no mesmo patamar, no mesmo alinhamento. Portanto, conto consigo. Meus amigos, fico por aqui esta semana, vamos começar em breve este projeto, volto na próxima terça-feira com mais um vídeo. A minha gratidão pela fidelização, a minha gratidão pela confiança que todos depositam em mim e pelo carinho que sempre, semanalmente, me enviam através dos comentários. Um forte abraço, até para a semana.